O batom, ele é fundamental, se você usa batom vermelho, testa um vermelho tomate ou um vinho, você vai ver com qual dos dois você fica mais bonita, é ali você vai reconhecer o teu subtom de pele, tá? O batom vinho é para quem tem o subtom de pele frio, e o batom vermelho tomate para quem tem o subtom de pele quente, e o batom rosa bem clarinho, bem clarinho, para quem tem o subtom de pele fria, e o rosa mais pink para quem tem o subtom de pele quente. Eu, na minha opinião, o que é mais fácil de identificar é com o batom, eu acho muito fácil de identificar através do batom. O batom, o batom, o batom.